Música Fala galera, estou aqui com o Luiz Duarte, ele que foi vice-campeão do Best Hopper Minions em 2014. Best Hopper Minions que te projetou para o mundo do pôquer cinco anos depois. Como que você lembra desse momento e está aqui de volta? O que passa na sua cabeça, Luizinho? Ah, sempre vem aquela lembrança, né? Foi um momento sensacional e não tem como não sentir essa emoção que foi o campeonato que me colocou no pôquer profissional para eu começar a dedicar a minha carreira ao pôquer. E o que me passa na cabeça foi quando eu cheguei para o dia dois, né? Eu acabei chegando um pouco atrasado, trânsito em São Paulo sempre complicado e perdi a primeira mão, na verdade. Não cheguei muito atrasado, mas aí a primeira mão foi um par de ars, eu acabei perdendo, fiquei com três big blinds. E aí, obviamente, tive sorte para voltar a um stack saudável e dali foi só a história. Essa história é muito boa aí. E depois você pensa em... quando termina o Minions você ainda não tem certeza se você quer ser jogador profissional, se você quer se aventurar. Aí em 2015 que começou a aventura. É, na verdade, depois do Minions eu meio que já tive certeza disso, né? Porque eu jogava paralelamente com trabalho e com faculdade, não era... sempre foi meu sonho, né? Mas assim, eu não tinha ainda, eu não poderia simplesmente jogar tudo para o alto e para você ser um jogador profissional você tem que se dedicar full time, né? Você tem que estar disposto a estudar bastante, a jogar bastante. Eu não tinha essa disponibilidade. Aí a partir daí foi onde eu decidi, já estava com a cabeça decidida, eu conversei com o meu pai e a gente concordou que era o momento certo para tentar, né? Como que não vai ser depois de arrumar uma colocação muito boa, segundo lugar no Minions, né? Então... aí eu consegui ter tempo para me dedicar à minha carreira e aí fui campeão paulista em 2015 e consegui seguir a carreira. E agora, cinco anos depois, 2019, como foi o seu ano, não terminando agora no Minions? Qual foi o balanço de 2019? Ah, está positivo, o balanço está positivo, não estou ganhando muito assim, mas eu não joguei muito também por causa que a minha filha nasceu, então eu não fui para Las Vegas, que foi logo na época que ela nasceu. Mas tirando isso, eu consegui alguns bons resultados no online e no ao vivo... Na verdade, sim, no ao vivo acabou sendo um pouco negativo e no online acabou sendo positivo, então... Deu uma equilibrada. É, deu uma equilibrada, acabei ganhando um pouco. Mas fora das mesas, então foi um ano também muito legal, virou pai pela primeira vez? Exato, é, virei pai e na verdade eu tenho o filho Tel já, que já tem quase três anos e... E a Maitê agora nasceu em junho, então está sendo bacana. Sim, vizinho, obrigado. Cara, fiquem ligados na cobertura do Mundo Pôquer, que vem muito mais por aí. Música 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 Música